eu não tenho código não, eu queria muito fazer essa linha pra vocês valendo código, tá ligado? queria muito, mas eu não tenho código não, eu não recebo mais e tipo, a galera que recebe os código da calça angelical, das calças, quando o pessoal recebe ele já é limitado, por exemplo, quando é código normal, tipo skin 1, skin como essa aqui que vem geralmente eu recebia 30, 30 código em 25, aí em média, 25 a 30 quando vem da calça angelical, eu recebia 10, 15, é bem menos então, mano, os influenciadores que recebem, eles não dão não, mano eu fiquei até surpreso o GB ter me dado, tá ligado? o GB mandou até pra mim assim, até por ele, mano, agradeci demais, olha o que ele botou ele só mandou aí os código e botou uma vez rei e sempre rei e mandou os código, mano, tá ligado? então, é nóis, cara, agradecer demais ao GB aí pelos código e é isso, mano quem é influenciador, mano, vai falar esses código aí, a galera é rato, tropa, rato é muito difícil alguém querer dar, tá ligado? mesmo eu estando na situação que for é muito difícil alguém chegar e dizer você toma uns código pra você usar aí, meu mano, pra você usar com o seu público mas é isso, tropa, vida, eu não tô triste não, tá ligado? vida que segue, pô eu só tô, tô na minha, fazendo meu trabalho e creio que um dia eu posso estar voltando a ser influenciador de novo receber, começa a voltar a receber, né? o banner e tal, o verificado, eles não tiraram mas eu queria estar recebendo essas paradas pra poder dar pra vocês também porque eu sei que tem muita gente que não tem condição de botar diamante pra ter o bagulho e também dá pra criar conteúdo aqui, fazer sala pra vocês ganhar bora lá, tropa olha ela aqui, ó chegou, hein, tropa chegou, acabou de chegar aqui quero agradecer aí ao meu parceiro GBzada, brigadão GB pelo código, meu mano tamo junto o brabo, o único que me deu código aí é a fera tamo junto, hein, Mito é nóis chegou, hein, tropa chegou, acabou de chegar aqui quero agradecer ao meu parceiro GBzada brigadão GB pelo código, meu mano tamo junto brabo, o único que me deu código aí é a fera tamo junto, Mito é nóis chegou, hein, tropa chegou quero agradecer aí ao meu parceiro GBzada brigadão GB pelo código, meu mano pronto, tropinha chegou na continha finalmente, tropa finalmente foi o único, tropa pô aí, ó nossa, a bicha é bonita virada na desgraça, viu eita opa aí, mano já vamos já vamos como, tropa já vamos dar resgatar aqui e vamos, rapaziada montar aquela skin Zika já vamos eu tô, meu parceiro eu tô sentindo a energia eu tô sentindo tudo hoje vamos montar a skin Braba ó, calmo já vamos montar a skin com a famosa calmo vamos botar ela nossa senhora é muito bonita a tropa muito bonita papo reto ó isso caraca, mano caraca, mano ó que não, muito linda muito linda já vamos calma aí vamos botar um tênis vermelhinho pra combinar eu sei qual que eu vou colocar rapaziada colocar um tênisinho que combine não, não isso aqui não combinou não não, isso aqui é fogo mano não chega a ser vermelho não, isso aqui é grandão demais não, não ah, mais ou menos isso aqui mais ou menos mas eu acho que ainda tem melhores vamos ver mais não, isso é roxo tampa calça não, isso aqui não tá bem, não isso aqui parece um o pé do homem de ferro não tropinha bora deixando o likezão aí rapaziada pra fazer dar aquela moral pro xixinha aí deixa o likezão se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida beleza meu cria bora que bora não, tampa muita calça mano brigadão ena 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 aqui pelo superchat tamo junto meu mano descalço também não mano essa aqui ficou meio zica mano essa aqui ficou até da hora 12 molazinha de cristo só que é 12 molas essa aqui mano eu nem sei mas só que fica tá vendo que não é o mesmo vermelho eu achei que ficou meio que fora de fora de tom tá ligado ó não, é brabo é brabo pra caramba mas ficou meio fora de tom aqui ó vermelho escuro aqui um vermelho diferenciado o que eu tava pensando em colocar era essa aqui ó não, chinelo não esse aqui não também não é isso não é um Jordan mano é um Jordan cadê o Jordan um vermelhinho mano será que eu não tenho não não, não é isso não será que eu perdi nossa esse aqui não meu parceiro esse aqui quebrou a moda multado esse aqui você foi multado esse aqui mano esse aqui fica zica o que vocês acham esse aqui é vermelho não, não esse aqui quebrou muito quebrou muito a moda meu mano não, também é ou Jordan ou doze mola cadê o doze mola cadê o desgraçado esse é o Jordan tá dentro doze mola